Pacho, fala um pouco do jogo de hoje. Você estava pendurado, tomou o terceiro cartão amarelo, não enfrentou o São Paulo no jogo da volta. Tenho certeza disso? Não, estou te perguntando. Como é que foi o jogo para você hoje e como é que vai ser enfrentar o São Paulo no jogo da volta lá no Morumbi? Eu acho que temos que olhar de uma forma positiva, né? A equipa criou muitas oportunidades. Infelizmente as coisas não correram do jeito que a gente esperava. E o futebol é isso. Agora, levantar a cabeça, pensar no jogo de volta e dar uma resposta positiva. Foi um resultado um pouco frustrante pelo tanto que o Botafogo criou, principalmente no primeiro tempo. Foi sólido defensivamente, mas poderia ter saído com pelo menos a vitória de casa. O empate frustra um pouco o Botafogo agora, nesse momento? Sim, conforme eu disse alguns minutos atrás, foi um resultado que nós não esperávamos. Criamos bastante, foram, acredito eu, 22 finalizações e seis para o gol. Infelizmente não conseguimos fazer. Agora é seguir trabalhar e ter esperança e acreditar que na volta a gente consegue fazer um resultado positivo. O que recado você pode dar para a torcida que aplaudiu vocês depois do jogo? O que recado você pode dar para eles para o segundo jogo? Continuar a acreditar no nosso grupo, né? Vamos seguir trabalhando. Não há melhor forma de dar a resposta positiva. E, sobretudo, deixar os nossos torcedores felizes. Então, sabemos da responsabilidade que temos e vamos seguir trabalhando. E, de certeza absoluta, que coisas boas estão por vir. Valeu. Obrigada. Com o presidente de São Paulo no passado, você conheceu e conversou com ele? Sim. Eu estava dizendo um momento atrás, eu realmente aprecio o Julio estar aqui hoje. Ele foi uma das primeiras pessoas a me apoiar para o Brasil de uma forma muito calma. E, então, eu sei que vocês estão reportando um monte de conversas sobre tudo o que aconteceu last ano ano, ou não aconteceu ano 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 ano, e a financiamento e fair play issues. Então, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que as pessoas podem ser amigos, podem ser muito civiles no outro, podem advocar para o seu público-público, sort of viewpoints. Mas, como um amigo, eu vou dizer que foi ótimo ver ele aqui. Isso foi um verdadeiro abraço, porque, bem, nós não nos vemos há muito tempo. E, como eu disse, ele estava, na época dos dias de Libra, ele foi um dos pessoas que me deu o bem-vindo muito bom quando eu vim para o Brasil. João, o que você pode dizer sobre as pessoas que estão falando? O que você está falando sobre o financiamento de fair play, como você mencionou? Eu acho que é um dos anos, certo? Quando eu estava aqui dois e meio anos atrás, eu tive três jogadores que jogaram no Syriah. Eu comprei o time no março 11, 2022. Foi reportado que nós comprimos ele antes, quando os contratos foram signos, mas isso não é verdade. Foi March 11, e você sabe que o season começa April 15, ou algo assim, naquela época. Então, nós tivemos que construir de nada. E, então, sim, é provavelmente verdadeiro, em termos de investimentos, em termos de contratos de direção, em termos de crédito, em termos de crédito, em termos de crédito. Eu tivemos que construir de nada, em termos de crédito. Onde estávamos muitas minhas firmas, em termos de crédito, em termos de crédito, em termos de crédito. Mais um dia mais do que eles estão gastando mais do que eles estão gastando de crédito. Eu me lembro, um, 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 uma realmente desinção de crédito, 17-year-old fan que sempre sempre me mandou me notes no Instagram. Most do tempo, ele me ajudou em termos enlutas. Ele me ajudou como ele meia, e eu estou a bola de crédito. Devia e era nada, um, um, você sabe que, você sabe, drawers, linguagem. Mas ele meia, você sabe, construa para o nosso desempenho. Nós just estamos se queremos competir. So, that's what I've been doing. Secondly, related to that point, the SAF law that the legislature passed, I'm doing exactly what that law anticipated, so I don't know why it offends other clubs. The structure of those deals is, they hand you the club, and you commit to put a significant investment on the balance sheet. Well, would you rather me buy, you know, posters and stanchions, stanchions, or would you rather me buy assets, players that can grow in value? And our players are growing in value. If I buy a player for $20 million, and he makes the Brazilian national team, well, then maybe he's worth $30 million. So, the SAF law invited foreign investment. The contracts with the clubs require that I invest a lot of money. Now that I'm investing wisely, our revenues, I'm sorry to tell people that, but they're up five times. from $20 million to $100 million in the two and a half to three years since we've been here, right? So, we're building an organization, we're building a team, we're making investments in players, and we're spending considerably less than the financial fair play guideline of 75% of our revenues on player salaries. So, you know, I think Lendim the other day said, well, we need to pass rules because places like Brazil don't have these rules, and if an investor comes and takes advantage of the fact that we don't have the rules, we're in total compliance with every definition of financial fair play around the world. So, I think I was the first to talk about financial fair play when I did my global interview. I said, if we don't do something about a salary cap, and we invite foreign investment, and it comes from sovereign wealth nations with unlimited money and oil, like, then we really have a problem. So, I'm an advocate for financial fair play. But please don't come and look at Botafogo and say, we're breaking the rules, and we wouldn't be able to do this in other countries because we would. Thirdly, is it thirdly? Right? Yeah, it was a long, number two was long. Right. So, thirdly, the multi-club issue. We only have one advantage as a multi-club over other clubs. And I'll say what it is, it's called trust. I'll get to it in a minute. But when I have a problem with a center-back, and I need to go to another club somewhere else in the world and find a center-back to come in, or when Kuyabana went down and I needed an additional left-back, right? Foi claramente bem superior a grande parte da partida. Teve ali duas chances de travessão, do Luiz Henrique, do Savarino. O que fica de aprendizado do Botafogo? Que foi superior, teve um bom ritmo, mas não conseguiu ser tão assertivo nas finalizações para a próxima partida lá em São Paulo. E como fica a análise geral da partida do Botafogo? A gente fez um bom jogo, eu creio, na minha visão. Tivemos muita chance de fazer o gol, acabamos não abrindo para cá. Mas agora é focar no jogo da volta. Temos um clássico no meio de semana, sábado agora, final de semana, que é muito importante também pelo brasileiro. E para depois voltar a pensar no São Paulo e no Monambi. Fica um pouco frustrante esse empate sem gols do Botafogo? Mediante o tamanho do ritmo que o Botafogo impôs durante a partida? Fica meio frustrante esse 0x0? Com certeza fica, né? A gente almejava a vitória, fazer um grande resultado aqui. Acabou não acontecendo, mas agora é focar, porque quarta-feira a gente espera fazer o nosso jogo que a gente fez, o mesmo jogo que a gente fez aqui, fazer lá no Monambi. E se Deus quiser, conseguir a classificação. A gente viu a torcida muito impaciente hoje, principalmente com o tempo gasto pelo Rafael. Como é que vocês viram esse caso? Se influenciou um pouco no resultado do jogo, essa questão de ele fazer muita ser nesse jogo? O São Paulo acabou ganhando um pouco de tempo aí durante o jogo. O juiz acabou caindo muito no jogo do São Paulo também, deixou o jogo muito parado. Mas creio que, porque eles estavam jogando fora também, agora na casa deles eles vão querer vir para cima. E a gente espera se defender da melhor forma possível também, fazer o nosso jogo que a gente vem fazendo aqui no Nilton Santos. E do Nilton tem um clássico contra o Fluminense, seu ex-clube. Como é que você vê essa partida reencontrando um clube que te formou? O Fluminense tem um carinho muito grande. Foi o clube que me formou, me rebelou para o futebol. Sou cria de Xerém. Cheguei lá com 10 anos. Então espero encontrar meus amigos lá, fazer cumprimentar a todos. E que a gente faça um bom jogo, que vença o melhor também. Valeu, valeu. Individual e, claro, conversa no vestiário para mudanças, a virada de chave da postura, é claro, na segunda etapa do São Paulo. Bom, avaliação do jogo, acho que é um resultado interessante. Claro que a gente queria sair com a vitória daqui e acho que era possível. E tivemos até uma oportunidade para isso. Mas enfrentamos uma grande equipe que vive um grande momento, jogadores fortes fisicamente, uma intensidade muito alta. E durante a competição, durante a temporada, uma equipe que quer ser campeã tem que saber sofrer. Soubemos fazer isso hoje. Nos defendemos bem no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouco, controlamos um pouco mais o jogo. Mas acho que conseguimos um resultado interessante para o jogo da volta, agora em casa, diante do nosso torcedor. A gente tem que se impor para poder continuar nessa competição. Lucas, fisicamente falando, onde você está? Você veio de uma sequência já, antes de seleção brasileira, serve a seleção, entra em campo, poucas horas depois joga de novo contra o Atlético, descansa, nem é relacionado no domingo. E hoje, como é que você se sentiu? De alguma forma, a parte física pega um pouco para você ou não? Não, estou me sentindo bem, a gente optou por descansar no último jogo, acho que foi uma boa escolha. Cheguei bem para esse jogo, me sentindo muito bem. Óbvio que é uma intensidade muito alta, ainda mais jogando num gramado sintético, o jogo fica mais corrido, o jogo fica mais intenso. Mas estou me sentindo bem, estou me cuidando muito bem para isso também. A temporada aqui é muito puxada, muitos jogos, muitas viagens, mas estou me sentindo bem. Então, se estiver em campo, vou dar sempre o melhor, seja qual for o tempo que eu jogar, vou dar sempre o meu melhor pelo São Paulo. Obrigado, gente. Desculpa. Obrigado.